Vondé, a meritocracia é apresentada como um sistema que premia o mérito, ou seja, quem tem talento e se esforça bastante, vence na vida. De onde é que surgiu essa ideia? Essa ideia é típica, uma típica utopia, assim como o socialismo construiu um futuro ideal em que homens e mulheres fossem todos iguais e tivessem a mesma coisa e quisessem a mesma coisa na quantidade correta, certo? O liberalismo, que é um sistema baseado na ideia de que você discute, você trabalha, você se esforça, certo? A ideia das diferenças, aquela ideia de que o desacordo constrói, típico do liberalismo originário, já no século XIX. Então, daí surge a ideia de que o liberalismo é um sistema em que as pessoas livres, soltas às suas próprias capacidades, vão se realizar na medida correta dos seus méritos. É uma utopia, porque, primeiro, se a gente for começar a discutir exatamente o que seria um mérito no sistema capitalista, a rigor, a única coisa que funciona como mérito é o reconhecimento de você ganhar muito dinheiro. Você pode ser um idiota, pode ser um ladrão, você pode vencer pelos vícios. Então, vamos fazer a diferença primeiro entre mérito e meritocracia. Então, meritocracia é uma palavra abstrata que pressupõe, digamos, uma sociedade cujo governo, a cracia, certo? Cujo método de medição e aferição e organização e atribuição de privilégios e reconhecimentos, fosse feito a partir dos méritos. Então, isso é que é meritocracia. Então, você imagina, uma empresa seria meritocrática, o que não é. Uma escola seria meritocrática, o que também não é. Mérito, apesar da meritocracia usar o mérito como métrica de aferição, o mérito é algo, digamos assim, mais simples e não tão utópico. É você reconhecer numa pessoa um certo conjunto de virtudes que você, ao reconhecer, você dá a ela o que ela merece. Então, é um pouco mais fácil do que a construção de uma meritocracia, mas ainda assim eu posso considerar algumas coisas como mérito e você não necessariamente considerar como mérito. Por exemplo? Por exemplo, eu posso considerar, eu nem considero essencialmente isso como mérito, mas eu posso considerar que é mérito de uma pessoa, ela não flexibilizar o seu pensamento ou o seu desejo a ponto de se adaptar a tudo. Ou seja, ter princípios? Por exemplo, uma outra pessoa pode considerar que isso, na verdade, não é um mérito. Isso é uma incapacidade de se adaptar a novos desafios, certo? Então, o mesmo mérito que eu não acho que seja necessariamente utópico, a ideia de mérito, eu posso reconhecer que uma pessoa do trabalho é honesta, é esforçada, é inteligente, fez por merecer, certo? No bom sentido. Então, o mérito aí, ele está muito próximo do reconhecimento de uma virtude na pessoa, de uma excelência, como está na moda se falar. A meritocracia é outra coisa, a meritocracia é uma construção abstrata que serve para colocar as pessoas correndo desesperadamente atrás do sucesso e, quando não dá certo, achar que o problema está nelas.